Você sabe como o iFood calcula a rota? Não sabe? Pois fica nesse vídeo porque eu vou te contar logo depois que o editor cabeça de bag rodar a vinheta. Salve, salve galera! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Dilmotoboy. Galera, é isso mesmo. Hoje eu vamos desvendar como que o iFood calcula a rota. Você não sabe? Não, né? Pois fica nesse vídeo até o final porque eu vou te contar tudo. Mas antes, verifica a inscrição aí no canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa o like para você não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Já aproveita e me segue no Instagram. Lá, galera, eu vou sortear duas bags e cinco camisetas do aplicativo Crick. É essa bag aqui, ó. Linda essa bag. Vai lá, me segue e comenta. Eu quero ganhar. Beleza? E também criei um grupo no Telegram. Se você quiser participar desse grupo, o link vai estar aqui na descrição. Fica nesse vídeo até o final que eu tenho outro vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Então, sem mais delonga, bora para o vídeo. Bom, galera, como que o iFood calcula as rotas? Vou te mostrar agora na prática. Assiste esse vídeo aqui comigo que você vai entender. Fala, entregadoras e entregadores parceiros. Você sabe como é calculado o valor de cada uma das suas entregas? Se não sabe, vem cá que eu te explico com toda a transparência como funciona. O valor total da rota é formado pela soma dos valores de quatro fatores. O primeiro deles é a coleta do pedido no estabelecimento. Depois, a quilometragem rodada. Se o local onde o pedido foi aceito estiver a mais de 5 km de distância do estabelecimento, você recebe pelo excedente que rodou. E também o percurso até o local da entrega, que é considerado integralmente. Aí tem o número de pedidos. E por último, quando a entrega é finalizada. Esses valores podem variar de acordo com a região e a forma de entrega. E dependendo do dia da semana, os valores também podem sofrer alteração. Nós te asseguramos o recebimento de pelo menos R$ 1,50 por quilômetro em cada entrega. Ou seja, se você percorreu 5 km para chegar até o estabelecimento e mais 6,5 km até o local de entrega, vai receber no mínimo R$ 17,25. Caso o valor da soma de todos os fatores fique abaixo do valor calculado com a multiplicação de quilômetros rodados por valor do quilômetro, ele é automaticamente reajustado. Mas se for aquele trajeto curtinho, tipo, estou na frente do estabelecimento e o local de entrega é na rua de trás. Aí você recebe o valor da rota mínima. O que eu vou comentar, tá? Vamos assistir esse ponto aqui. Eu acho que esse ponto aqui deveria ser mais justo. Vamos lá. Vamos assistir aqui. Eu vou comentar sobre isso. Você recebe o valor da rota mínima, que é de R$ 6,00. Nenhuma entrega fica abaixo desse valor, independentemente das somas dos fatores ou de quantos quilômetros você percorreu. Essa é uma garantia nossa, para que você nunca receba um valor menor que esse pela sua entrega. Ah, e não esquece... Bom, deixa eu comentar esse trechinho aqui. Se o iFood vai pagar para o entregador rodar uma taxa mínima, como ele falou, você está perto do restaurante, e aí você vai lá pegar o pedido e a entrega na rua de trás, beleza? Ele vai te pagar R$ 6,00. Mas é assim mesmo que acontece? Muitas das vezes, eu mesmo falo por mim, eu pego o pedido do iFood para rodar 4KM, para me pagar R$ 6,00. Exemplo, eu fiz um vídeo aqui do ponto que eu peguei o pedido, até a coleta, e da coleta até a entrega. Eu gravei todo o trajeto, me pagando R$ 6,11. Eu só peguei esse pedido e fui fazer esse pedido, porque o iFood estava pagando nesse dia mais R$ 4,00. Porque se não tivesse pagando mais R$ 4,00, eu não tinha pegado aquela entrega. Essa taxa mínima é a que a gente questiona. Essa taxa mínima deveria ser R$ 10,00. Já que ele não quer colocar para R$ 10,00, que ele paga os KM rodado. Passou de 3KM, R$ 1,50. Ah, 3,5km, R$ 7,00. Ah, 4km, R$ 7,50. E isso seria o justo, entendeu? Ah, vai rodar 4KM, R$ 8,00. Seria o justo. E com esse aumento agora que vai passar a valer a partir do dia 2 de abril, vamos ver de fato como que funciona na prática. Mas eu tenho um outro vídeo aqui de prometido que eu falei para vocês, que eu vou mostrar que também faz parte de tudo isso que eu estou falando. Salve, salve, galera. Beleza? Deixa eu falar uma coisa para vocês, mano. Vim retirar um pedido aqui na Avenida São Luís, no número 282. Aqui todo mundo sabe que demora para caramba para sair o pedido. Busquei informações agora a respeito, porque está lotado de entregador, sem contar a outra quantidade que já deslocou. Tinha bastante gente. Eu até fiz um storyzinho aí no YouTube. O que acontece, mano? Perguntei para a menina. Quanto tempo o pedido vai demorar para sair? A menina falou de 40 minutos a 1 hora, 1 hora e meia para sair o pedido. Muita gente se assustou e saiu do pedido. O que acontece? Aí tem muita gente que vem no canal e comenta. Eu fiz R$ 6.000, tem que ter estratégia, tem que ter aquilo. Mano, não tem que ter nada. Chovendo, você ganhando na taxa de R$ 5,80, mais 5 da promoção R$ 10,80, você passa 1 hora esperando o pedido sair. 1 hora e meia no máximo, para ganhar uma taxa de R$ 10,80. É o que eu falo para você. Não tem como, galera. Essa é a verdade, velho. A realidade é o que eu quero mostrar para vocês. Eu estou com o pedido aqui na tela. Eu vou sair do pedido, porque não tem cabimento ficar aqui debaixo de chuva. Está chovendo nesse exato momento. Vocês podem ver que a tela está entendo e embaçada por conta da chuva. E não tem como, galera. Não tem. Essa é a realidade. E hoje está assim. Cada pedido que você vai retirar, você vai levar de média de 30 a 40 minutos para retirar. Alguns restaurantes estão levando 1 hora, 1 hora e meia. Então não tem como você fazer um dinheiro. Você sai para a rua, trabalha a noite toda desse jeito. Começa das 6 horas, vai até as 10 da noite, ou 11 horas, trabalhando. Mesmo pagando R$ 5,00, você não consegue fazer uma grana. No mínimo que você conseguir fazer aí, tirar o pedido com 1 hora depois, ir até o cliente, esperar o cliente descer e tudo, a entrega finalizada com 1 hora e meia. E aí? A cada 1 hora e meia, você faz uma entrega. Quando chegar no final da noite, debaixo de chuva, que era para você ganhar em média de R$ 200 a R$ 250, tu vai ganhar R$ 70,50, quer dizer, compensa com risco. Bom, galera, como vocês assistiram aí, eu vou dar uma explicação lógica para você. Fiquei 30 minutos esperando o pedido sair. O pedido não saiu. Fui lá e perguntei para a menina quanto tempo ia demorar mais para sair, porque eu já estava ali 30 minutos esperando. Ela falou, os pedidos hoje estão demorando. De 50 minutos a 1 hora e meia. Eu falei, meu Deus, já estou com 30 minutos. Quer dizer que eu tenho que ficar mais 30 minutos aí, ou mais 1 hora esperando o pedido sair? Aí não compensa. Eu saí para ganhar dinheiro, porque sempre quando eu saio esse horário, eu trabalho até meia-noite. Digamos, eu começo 7 horas, vou até meia-noite, entendeu? Eu faço em média de R$ 200, R$ 150, R$ 180. Nesse dia aí, pelo que eu vi, eu ia no mínimo fazer aí R$ 70, R$ 60, R$ 70. Era o que eu ia fazer nesse dia. Porque todos os lugares estavam demorando. Esses entregadores que vocês viram aí, muitos deles estavam falando que já estavam ali um tempo já. Eles não queriam ser filmados. Mas eu perguntei para ele. Falei, mano, quanto tempo você está aqui? O outro falou, estou com 50 minutos. O outro, estou com 40. O outro, estou com meia hora. Já pedi a taxa de espera e faz 20 minutos. E outro chegou lá, desistiu, pegou a taxa de espera e foi embora. Entendeu? Teve um cara que falou que em todos os lugares estava exatamente igual ali. O tempo de espera era muito alto. Era 40 minutos, 50 minutos em todos os lugares. Chovendo e estava desse jeito. Eu falei, mano, hoje é um dia que não compensa trabalhar. Final da moral da história. A gente sai para a rua, é para ganhar dinheiro. Não é para ficar esperando em restaurante, pedir isso aí. O iFood deveria ter agilidade de pelo menos mandar o pedido para o entregador quando estivesse pronto no restaurante. Talvez agora você me pergunte, mas como que o iFood vai saber que o pedido está pronto? É só o restaurante comunicar o iFood quando o pedido estiver pronto. Falou para o iFood que o pedido está pronto, o iFood vai e procura o entregador mais próximo daquele restaurante e manda o pedido para o cara. Aí o cara vai lá retirar. O entregador mais próximo, eu tenho certeza que ele vai levar em média de três a cinco minutos para estar lá e retirar o pedido. Chegando lá, é só pegar o pedido e botar na bag e se mandar para o cliente. Neste trajeto todo aí, do motoboy pegar o pedido e até o cliente, ele vai gastar 15 minutos. Agora, o que não dá é nós entregadores ficar perdendo 30 minutos no restaurante, 40 minutos no restaurante e nós sabemos, às vezes dá vontade de tomar água, muitos dos restaurantes não dão copo de água. A gente quer usar o banheiro, muitos dos restaurantes não oferecem o banheiro para a gente usar. Quando a gente vai pedir, não deixa. É assim que a gente somos tratados. O mesmo já aconteceu comigo de eu retirar o pedido na Lameda Santa ali, esquina com a Lameda Campinas. Fui tirar um pedido no restaurante ali, quando eu chego na entrada, quase nem cheguei a entrar. A menina saiu de lá de dentro e veio em encontro comigo, falou, pode ficar esperando aí fora. Fez assim com a mão, espera aí fora. Aí eu falei, tudo bem, eu só vou passar o número. Não, não, não precisa não. Aí eu peguei, fiquei lá aguardando lá para você ver como que a gente é tratado. Nós, entregadores, somos tratados como lixo. Agora virou até moda. Além de a gente de ser desrespeitado pelo restaurante, ser humilhado pelos aplicativos, agora o cliente está até agredindo. Há relato de muitos entregadores apanhando. Olha aqui alguns vídeos desse aqui. para você ver, nós estamos apanhando, sofrendo humilhações na rua em troca de R$ 5,31, R$ 10,00 para passar toda essa dificuldade debaixo de surva, debaixo de sol quente, botando a nossa vida em risco, em corredores para ganhar uma média de R$ 5,00. Enquanto isso, os donos de aplicativo comendo caviar, conhecendo o mundo e nós se lascando. Entendeu? Sendo que a moto é nossa, sendo que o celular é nosso, toda a despesa que a gente tem é nossa. Entendeu? Para a gente passar todo esse perrengue, passar por toda essa humilhação para no final a gente ganhar uma taxa de R$ 5,31. Cada pedido é um pedido que você nunca sabe como que você vai ser tratado. Não estou falando que é todos os restaurantes que tratam mal, não estou falando que é todos os clientes que tratam mal, não estou falando que é todas as entregas que dão errada, mas aí de 100%, 50% das entregas é demorada, é com B.O., tem várias coisas que envolvem aí. Infelizmente, é isso, cara. Essa é a minha visão, não é, cara? Não sei se vocês pensam dessa forma. Bom, galera, o vídeo é esse aí. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva aí no canal para você não perder os próximos vídeos. Lembrando, o link do grupo do Telegram eu vou deixar aqui. Também me segue lá no Instagram, tá? Para você participar do sorteio lá que eu vou sortear cinco camisetas da Quick e duas bag, umas bag excelente, tá? Não se esqueça, galera. Então é isso aí, galera. Um forte abraço, estamos juntos e vamos questionar tudo. Juntos, seremos mais fortes. Tchau, tchau.